Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui conversar comigo, tá? E a minha intenção com isso é trazer um entretenimento também para aqueles que estão aí pela internet procurando sobre canto, sobre manejo, enfim. O teu nome, o nome do teu criatório e de que lugar que você está falando para todo mundo te conhecer e saber quem é esse garoto bonitão com essa camisa verde aí. Não é do Palmeiras não, mas é uma camisa bonita. Meu nome é Leandro, eu estou falando aqui de Campina Grande, do estado da Paraíba. Eu não tenho um criatório, porque hoje em dia eu não reproduzo mais. Eu só levo para torneio, né? Então, você como criador de azulão, né? Quais são as experiências que você já teve aí no teu plantel? Experiências boas, pode ser experiência ruim também. Fala para mim aí, por favor. Eu comecei a princípio com reprodução. Aí, nesse momento, eu tinha algumas aves aqui em casa, trava a reprodução. Só que depois eu comecei a participar de torneio. Aí, para juntar a reprodução em torneio, para fazer os dois, fica mais complicado. Aí, num momento, eu só tenho dois casais aqui em casa. Que é um casal que eu já levo para torneio, esse passarinho. E o outro, que é esse filhote que eu te falei. E agora eu estou querendo colocar o canto do pai dele, o dragão, para ver se a gente consegue encartar ele. Hoje em dia, eu só tenho quatro. São dois casais. Porque, como eu participo de torneio, a questão do torneio não presta a ter muitos em casa. Porque atrapalha. Um atrapalha o outro. Então, rapaz, que interessante. E o torneio hoje de Azulão, como é que funciona um torneio de Azulão? Só para quem não sabe, aprender, né? Fala para mim o que é que acontece num torneio de Azulão. O que é que julga num torneio de Azulão? O que é que faz um Azulão ser campeão? E o que é que faz o Azulão não ganhar nada? Explica para nós o que é... O que é que está em jogo num torneio de Azulão? O que é julgado no torneio de Azulão? É a quantidade de cantos que o passarinho dá em determinado tempo. Na final, seriam 15 minutos esse tempo. Nesses 15 minutos, o passarinho que der a maior quantidade de cantos nesse tempo é o campeão. Por isso, eu escolhi esse canto, que é um canto rápido. Porque quanto mais rápido ele cantar e retomar o canto rápido, ele consegue a quantidade de canto maior no minuto. Importa as notas que o Azulão dá ou não tem importância? Não é julgado se ele está cantando o canto completo, se ele canta o canto falhando, cortando nota? O que é que isso influencia nesse julgamento aí na roda? Na roda, não importa o canto que ele dá. O canto pode ser o canto do Paraná, pode ser o canto do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Se canta feio ou bonito, não importa. O que importa é a velocidade, é a quantidade de canto que ele consegue dar naquele determinado tempo. O que é que você faz de manejo na preparação de um filhote aí para ser um campeão? Olha, os manejos aqui do meu, aqui de casa, ele fica 24 horas na fêmea. O que seria isso? Ele passa a semana toda com a fêmea e só é separado no dia do torneio. Só que assim, cada passarinho, cada azulão tem um manejo diferente. Esses meus, como são os passarinhos que, se for adquirido, que os pais já são campeões, que os pais já têm um manejo correto, geralmente a indicação que tem é de seguir o mesmo manejo do pai. Já que pela genética, geralmente ele vai gostar das mesmas coisas que o pai gostava. Mas aí, nesse caso, você está fazendo aqui um áudio junto comigo, também faz parte do manejo, né? Você encartar ele com um canto rápido, né? Nem todo passarinho que é filho do campeão, ele se torna campeão também, né? Ou canta bem. Mas como eu te falei, esse passarinho que eu tenho, que é filho do dragão, o dragão que é o pai dele, é um passarinho que, ele passa muito a genética dele para os filhotes. A maioria dos passarinhos que são filhos desse azulão, o dragão, canta muito bem e roda. Aí, o tipo de canto ajuda em quê? Quando o canto curto, ele consegue retomar mais rápido. Mais rápido. No caso, ele consegue, tem passarinho que consegue dar 20, 25, 30 canos em um minuto. E ele cantando longo, isso pode ser mais bonito para ouvir, mas atrapalha no torneio, porque ele vai conseguir cantar menos. Aí, esse passarinho, o dragão mesmo, ele tem a cantoria bonito e rápido. Por isso, eu vou tentar colocar no filhote dele, que tem apenas 5 meses, a mesma cantoria. Era o que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar a idade desse seu filhote, tem 5 meses, né? Bacana, legal. Então, vamos fazer assim, olha. Eu coloquei aqui, você quer 15 minutos cantando, né? E quanto tempo você quer parado? É 15 minutos mesmo que você quer cantando? Isso, são 15 minutos. E 30 minutos seriam parados. E a próxima roda que você vai disputar vai ser quando? Você tem ideia de quando que vai ser? Que você vai levar esse pássaro que você vai ensinar? Mais ou menos, você vai levar quanto tempo para preparar ele? Esse que eu vou começar a preparar ele vai demorar em torno de um ano. Aí, daqui a um ano, você já leva o bichão para a roda? É isso. Começa a levar para começar a cantar em roda. E é emocionante, né? Deve ser emocionante, né? Você vê um pássaro ali disputando, né? Em média, uma roda como essa... Tem quantos pássaros ali nas estacas ali? São quantos que fica mais ou menos ali? Aqui, em média, dá em torno de 100 a 120 gaiolas. E como é que tem esse controle para pontuar o que cantou mais? Geralmente, a roda começa em torno... Aqui começa em torno de 7h30 da manhã. Aí, por volta de 8h30, tem a primeira marcação. Essa marcação seria feita, primeiro, a metade dos azulões que estão lá. E depois, a outra metade. Seria em torno de 10 minutos essa marcação. Os azulões que, nesse tempo, nesses 10 minutos, conseguem dar acima de 30 cantos, eles passam para a final, que seria considerada a final. Que seria mais 1h30 para frente, que seria por volta de 10h30, 10h30 da manhã, 11h. Aí, que seria a final, como eu te falei, que seria 15 minutos. Aí, primeiro, marca a metade dessas gaiolas. Por exemplo, passou 100 gaiolas para a final, um exemplo. Primeiro, marca as primeiras 50 e depois a outra metade, as outras 50. Aí, nesse tempo, os 15 minutos que eles têm para cantar, o que conseguir dar a cantada maior, o que conseguir dar a cantada maior é o campeão. O que der mais cantadas é o que passa a ser o campeão, no caso. Isso, justamente. Agora, o que eu queria entender, rapaz, eu estou até te perguntando isso assim, bem didático, para ficar claro para quem não entende nada dessa roda. Quem é esse juiz que faz essa marcação? Quanto juiz, mais ou menos, que fica ali marcando essas 50 gaiolas? Vai ter, no caso, 50 pessoas marcando, tem 2, ou 3, ou 4. Quantos são que fazem essa marcação? Para ficar bem didático, para quem não entende nada de roda. A marcação é feita da seguinte forma. Tem alguns juízes que são chamados chefes de roda, que geralmente são 4 a 5, mas a marcação é feita pelo próprio proprietário. Aí, como é feito? A primeira metade que faz a contagem, no caso, os 15 minutos, os 50 que estão do lado oposto são os que marcam, e você acompanha naquele momento. Quando vai para o outro lado, os outros 50, você que, nesse momento, marcaram o seu passarinho, você vai para o outro lado e marca o passarinho, no caso, que seria da outra pessoa. Então, você, como proprietário de um pássaro, você não vai estar marcando o seu próprio pássaro, não. Você não vai roubar ali, né, meu? Exatamente. Como é que faz? Você está marcando o pássaro do seu adversário, você também não vai roubar para o cara não ser pontuado, né? Como é que funciona isso aí? Tem que ter uma ética? Como é que é isso aí? Justamente, tem que ter uma ética. Você, na hora que está marcando, tem um marcador, uma catraca que chama, que vai contando o número de catários e passarinhos. Você fica com ela na mão. Cantou, você aperta, marca 1, 2, 3, você vai apertando, né? Justamente, vai apertando. E, nesse momento, o proprietário do passarinho, ele fica ali acompanhando. Justamente por essa questão de ética, é para você não roubar, nem tirar o canto do passarinho, nem colocar mais. Eu sei que é uma diversão, uma brincadeira, mas acontece do cara fazer uma resenha, do cara chegar a fazer isso aí, o passarinho cantou, ele não coloca. Ou então colocar mais e tal? Será que acontece isso aí, não? Pode vir acontecer. Aí, por isso mesmo, a pessoa que é o proprietário, sempre fica acompanhando, sempre fica do lado, olhando ali, porque possa ser que tenha alguma pessoa, que é difícil, mas possa ser que tenha uma pessoa queira agir de má fé. Entendi. Mas, no momento que ele está marcando o teu pássaro, você também não estaria marcando o dele ou o de outro, não? Não. Justamente. No momento que a pessoa está marcando o meu, nesse momento, seria só... Por isso, você não faz todo de uma vez, faz a metade. Nesse momento, eu estou acompanhando o meu pássaro. Quando vai para o outro lado, a outra metade, eu vou marcar a essa pessoa que estaria acompanhando o dele, nesse momento. Então, é difícil para caramba para o cara ganhar, né? É muito difícil, né? No meio de cem gaiolas, assim, você consagrar o teu pássaro um campeão, é muito difícil, né? Não é fácil, não, né? Isso, não é fácil. Inclusive, para o passarinho cantar na roda, já não é fácil. Tem vários que levam e o passarinho não consegue cantar diante de tantos azulões que tem lá, né? Na quantidade. Isso também é interessante, né? Para quem nunca viu, para quem não conhece, eu vou dar aqui uma foto para quem não conhece como é que funciona. É feito uma roda mesmo, né? Colocando estacas em menos de um metro, né? De gaiola para gaiola. E os azulões ficam todos se vendo, né? Como é que funciona a distância de uma gaiola para outra nesse círculo que é feito com as gaiolas em estacas? A distância é aproximadamente de um palmo. Um palmo de gaiola para gaiola. Aí, até no manejo, né? Para preparar um azulão para uma roda, é necessário também que esse azulão esteja acostumado cantar na cara de outro azulão, porque senão ele vai... senão ele afina ali, né? Justamente. Por isso, a roda se fala que é de canto e fibra, né? Porque ele tem que cantar rápido para ter a velocidade para conseguir chegar a primeiro lugar. E ele tem que ter muita fibra também, esse azulão. A fibra seria... seria como se... o passarinho ser bravo, o passarinho ter valentia de cantar. Porque se ele não tiver, ele vai para a roda e não canta. Acontece do azulão chegar na roda e ir para o fundo da gaiola, ficar com medo, se assustar com os outros que estão cantando ali? Acontece muito. Principalmente quando os passarinhos são iniciantes, né? Porque você leva o iniciante, geralmente você não sabe se ele vai dar para a roda ou não. Aí só levando, com o passar do tempo, que você vai saber se ele vai ter a fibra para cantar em roda. O passarinho tem que ter a velocidade e tem que ter a fibra. Porque se ele tiver só a fibra, mas não tiver a velocidade, ele não consegue. Ele canta na roda, mas não tem uma boa colocação. Por isso, ele canta em fibra. Ele tem que ter a fibra para aguentar cantar junto com os outros azulões e precisa ter a velocidade para conseguir chegar a ser um dos primeiros. Rapaz, que bacana essa aula que você está dando aqui. Meu parceiro, obrigado, obrigado por você ter vindo aqui. Te agradeço aqui. Espero que você tenha gostado de ter participado aqui comigo. Eu vou terminar aqui, vou só salvar, vou subir na nuvem e te mando daqui a pouquinho para você poder baixar esse belo canto aí. Tem alguma coisa a mais que você queria acrescentar nessa edição que você queria colocar ou 15 de cantadas e 30 de silêncio para você, está bom? Para mim, está ótimo dessa forma aí, que é o objetivo que eu tenho, que é só a questão mais de velocidade. E só tenho a agradecer a você. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Até mais. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.